Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá, sejam bem-vindos. O amor está no ar. Prova disso é o casal Miquel Carreira e Laura Figueiredo. Laura está grávida pela segunda vez e aguarda ansiosamente o irmão ou irmã para a pequena Beatriz. Anywhere you go, anywhere you go, give it all Na passada terça-feira, dia 21 de fevereiro, dia de carnaval, o filho mais velho de Tony Carreira e Fernando Antunes mostrou-se ao lado da namorada e não poupou nos elogios. Miquel começou por dizer Quem é que está com fome? Está uma mamã sexy, uma mamã sexy. Laura sorriu e questionou Anywhere you go, anywhere you go, give it all Sabes o que é que eu disse hoje? Eu fico gordinha, mas levo a família toda comigo. Em tom de brincadeira, Miquel respondeu Que eu estou cada vez melhor, né? Obrigada, amor. Tu também. E Laura mimou o companheiro Estás, amor. Olha a bochuchinha fofa do papai. Veja aqui esse momento ternurento entre Laura Figueiredo e Miquel Carreira. Muito obrigada por assistir. Ah, quem é que está com fome? De regguitas. Não sou eu. Mas está uma mamã sexy. Uma mamã sexy. Mas sabes o que é que eu disse hoje? Que? Que eu estou cada vez melhor, né? Obrigado, amor. E tu também. Olha a bochuchinha fofa do papai. Mano, eu quero uma bochuchinha aqui, olha. Tenta lá pegar a bochuchinha. Agora não vou fazer nada, experimenta. Tenta. Mas eu gosto de uma bochecha. Sim, mas eu não tenho bochecha. Porque eu não tenho bochecha, não tem graça. Eu tenho bochechas. Se não tem bochecha, não tem graça. Eu sento água toda. Bomigas. Bomigas. Eu também. Mas eu tenho. Sim, só. Como é que era? Cheia-se de gostosura. Não, nem tanto, mas... Ah, não, espera. Como é que era? Ah, é o projeto Samara. Sabe o que é? Sabe o quê? Samara Vilha. Ha, 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 ha. Tchau, tchau.